Fala galera, aqui é o Abut e no vídeo de hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Animal Revolt Battle Simulator E hoje o vídeo é uma ideia de um inscrito maneirão que falou Abut, por que você não coloca os animais, os bichos pequenininhos sendo gigantões e os bichos gigantões sendo pequenininhos? Então eu resolvi colocar uma mega de uma formigona gigantesca e um dinossauro que está quase do tamanho da formiga O dinossauro está vezes 1 e a formiga está vezes 5 Então a formiga está com 5 de força e 5 de saúde e o dinossauro está com 1 de força e 1 de saúde Vamos ver quem vai ganhar essa batalha, bora lá, deixa o like e se inscreve no canal, bora dar um play e bora ver quem é o mais forte Caraca velho, e está o dinossauro? Caraca velho Mesmo o dinossauro com 1 de força e 1 de saúde e a formiga com 5 e 5, o dinossauro venceu Mano, vou colocar agora o dinossauro contra uma aranha E a aranha vai ser vezes 5 também Será que ele vai matar com uma mordida só? Aranha vezes 5, deixa eu ver se o dinossauro está vezes 1 só velho Dinossauro, coloca 1 e 1 Dinossauro, dinossauro 1 e 1 Foi lá Bora lá, quem vai ganhar? O louco Eita Ah não Ah não O dinossauro perdeu Caraca velho Beleza, o dinossauro perdeu Seguinte, mudei de mapa e fiz uma arena de batalha E mano, eu vou batalhar agora o super escorpião imperador com 5 de saúde e 5 de ataque gigantesco Contra o T-Rex Vermelhão, maneirão O T-Rex vai com 1 de saúde e 1 de ataque Ah não, coloca no time 2 Time 2, bora ver quem ganha a batalha Foi! Caraca Calma, mano, olha isso velho Deu uma mega de uma mordida bem na cabeça do escorpião E eliminou ele E se pegar o escorpião Vamos voltar no escorpião E colocar ele com 10 de saúde e 10 de ataque Agora tá muito mais fortão Bora lá Foi! Agora o escorpião ganha, cara Acerta Não vai matar Mano O T-Rex é muito forte E se a gente pegar e colocar o T-Rex contra o Besouro Gigante Mano, esse Besouro Gigante é forte Primeiramente o Besouro Gigante com 5 de saúde e 5 de ataque E gigantesco, mano, ele é gigantesco Eu acho que o Besouro vai ganhar agora Foi lá! Mano, eu acho que o Besouro ganha Pegou! O T-Rex não consegue pegar ele Ele vai... Tirar pra fora! Que... Mano O que aconteceu? Vai eliminar o T-Rex Ih, bugou tudo, mano O T-Rex não consegue morder ele porque ele tá gigantesco Olha! Que isso, mano? Pega! Quem venceu? O Besouro Gigante venceu do T-Rex Mano, esse Besouro Gigante aqui é muito forte Seguinte, bora pegar a Titanoboa que é a maior cobra do mundo E fazer ela virar... Não sei nem se vai caber Virar a maior cobra do mundo Caraca, velho Quase que pegou tudo E ela tá com 5 de saúde e 5 de ataque Contra a Formiga Só que a Formiga vai ser 50 50 Mano, a Formiga vai estar muito forte Formiga time 2 Caraca, velho A Formiga nem ficou tão grande Ah não, mas a cobra tem que ser pequenininha, né? Mas vamos fazer com a cobra grande primeiro Pra ver como que vai ser Depois a gente faz com a cobra pequenininha Foi lá! Olha lá! Puxa! Lembrando que a Formiga tá com 5... Caraca! A Formiga tá com 50 de força e 50 de saúde E a cobra tá com 5 de força e 5 de saúde Mas a cobra é muito mais forte A cobra vai eliminar a Formiga Olha a cobra chegando Eliminou! Vai eliminar! Mano, a Formiga eliminada! Caiu! Olha lá! A Formiga foi jogada pra fora da arena E foi eliminada Seguinte, agora... Não, vamos cumprir a promessa Falei que eu ia colocar a cobra pequenininha Mas eu vou fazer o seguinte Duas... Duas... Vamos na regra Se é vezes 5 É vezes 5 de saúde e de ataque Coloca a Formiga gigante A Espinho minhoca Gigante também E coloca a Aranha Dente de Sabre Caraca, não cabe? Gigantesca... Aqui! E mano, pra ficar mais massa ainda Eu quero colocar eu aqui Quero ver essa batalha Eu tô ali Não, coloquei o do time... Equipe 1, né? Vamos colocar mais então, né? E vou colocar uma um pouquinho maior Que vai ser a mãe delas Essa daqui E o Jacaré também E foi Foi lá E eu vou ver tudo Eu vou ver tudo Vamos lá ver tudo Nossa, a Copa gigantesca Sai daqui Caramba Olha, é muito vaivá Saber desse jeito Olha lá Não, não, não Ele tá vindo pra cima de mim Sai fora, rapaz Socorro Socorro Abando, socorro Olha, a Copa tá viva Essa Copa tá viva ainda Morreu Pegaram a formiga Ha, 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 ha Ela tá vindo pra cima de mim Socorro Olha lá E se ela me atacar O que acontece? Olha lá Não, não consigo soltar Socorro Foge da Cobra Socorro A Cobra me pegou Mano Ela gruda, cara Ih, o Jacaré tá vindo também Olha lá Caraca, velho Mas a batalha ainda continua A Super Minhoca Esquisitona Tá viva ainda Elimina Que isso, mano A Formiga foi jogada pra fora Vitória Quem venceu? Os insetos gigantescos Mano A Formigona A Minhocona E a Aranhona Venceu da Cobra Das Cobras Jacaré E das Cobras Pequenininhas Caramba, mano Eu quero fazer uma batalha épica Vai ser eu contra uma cobra gigantesca Só que tem que ser no outro mapa, né? Vamos mudar de mapa Vai ser eu e a Formiga Deixa eu colocar umas armas pra mim Essa arma aqui E se eu conseguir chegar ali Eu vou pegar a outra arma Essa arma aqui E essa arma aqui E vai ter a outra arma lá Que vai ser a lançadora de granadas Que é a melhor arma de todas Contra do time 2 A Super Titano boa, mano Mano Calma Eu vou aumentar a vida dela Vai ser 15 20 20 Essa cobra Tá muito forte, cara Vai começar Foi lá Vai Vira eu Vira eu aqui Calma aqui Pega, pega Vamos ver A cobra vai eliminar a Formiga Olha lá Atira dela já Tá vindo pra cima de mim Já eliminou a Formiga Socorro, velho Ah Pega essa Ih, não consegui pegar Peguei Elimina Nossa, ele é muito forte Acabou as balas Socorro Nossa, mano Ih, até chegar mais perto Se eu não dá Ui Não consegui eliminar Caraca Eu vou colocar outros bichos Pra me ajudar Eu achei que ia ser mais fácil Eliminar a Super Cobra Então Eu vou colocar mais bala Dessa arma maneirona aqui E mais dessa daqui Ih, vou dificultar No time 2 Não vai ser só a cobra não, mano Vai ter As cobrinhas pequenininhas também E até Dois Pterodátilos Ih, não vou ganhar não, mano Foi lá, foi lá Começou Socorro, socorro Olha lá, olha lá Pega, pega, pega Pega tudo, pega tudo Pega tudo Nossa, tem Ih, tô ferrado Eliminei Consegui eliminar o Pterodátilo Atira lá, cobra, mano E se eu eliminar essa cobra aqui Eliminei, eliminei Ah, eliminei também Ih, acabou as balas Socorro Sorte que a cobra tá ali Com as formigas Ih, o Pterodátilo tá vivo Ih, eliminei Lá na frente, mano Que massa E a cobra morreu Elimina as cobras Essa daqui Ih, acabou a bala Socorro A cobra tá vindo atrás de mim Lascou, lascou, lascou Socorro, ela morreu Ih, ferrou Agora ela é gigantesca Socorro, acabou a bala já Ah, não vou conseguir Nossa, é muito difícil, cara Ela não morre nunca Ela vai me acertar Ah, tem outra cobra aqui Nossa, tem outra cobra aqui, velho Lascou Nossa, eu não consegui Ela vai me acertar Ela não morre, mano Caramba, ela é muito forte Caramba, eu tô acertando certinho Ela não morre, sacou Galera, comente aqui embaixo Nos comentários Cobra imortal Por que, mano? Essa cobra não morre Ih, tá acabando as balas Cobra imortal Ela tá acertando Não morre, mano Olha isso Cobra imortal Acabou as balas Mano, ela não morre Lascou Tem mais bala, tem mais bala Quando sai que ela é invencível Você tá jogando a boca dela Ah, lava na boca Mano É impossível eliminar essa cobra Caramba É a cobra imortal, velho Eu vou eliminar essa cobra, mano A cobra na equipe 2 Com 5, 5 Eu não lembro se eu coloquei 5 Mas ela tava muito forte Na outra partida Tem como eu ficar maior? Hummm Tem como eu ficar maior? Cara, vou com o rifle Vários rifles Agora eu tô maior Às vezes eu elimino ela Só assim Foi lá Ih, é mais difícil eu andar Elimina ela Caramba, mano Eu tô gigantesco agora Mano, ela não morre Ela não morre Eliminei Eliminei Mano, eu acho que por eu estar bem pequenininho O meu dano era muito pequeno Os tiros nem acertavam a cobra Nem faziam cócega nas cobras De tão grande que ela tava Galera, seguinte Se você gostou desse vídeo maneirão Deixa o like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Me siga nesse Instagram Que tá aparecendo aqui embaixo Me manda uma mensagem Que eu respondo todo mundo Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu E tchau